o canal trazendo pra vocês cofidut rise on rise on é agora vem esse treinamento que já tá ficando monótono monótono tchuuuuuuu oh shit já que sai do mesmo lugar não sai né, sai diferentemente tchuuu 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 fui atingido, fui atingido, quem liga? inimigo chegando na... fui atingido, fui atingido gente, tem alguém aí, viu? tô, tô escutando é que quando fica o silêncio eu acho estranho, o grupo que eu entro sempre é bagunçado grupo na sala chega de aquecer, é que a iso tá comendo? já comendo o que? duas horas? duas horas pra comer? é que nem eu que é pedeirão que come tô brincando iso, brincadeira, amiguinha, amiguinha fala pro buchão lavar roupa bem lavado você tá zoando eu ouvi na casa de alguém barulho de máquina, parece Alan, ainda disse que eu não respondo as coisas que você fala porque eu não entendo o que você diz então melhor ainda que eu posso falar qualquer coisa e você não entende melhor ainda que eu posso falar qualquer coisa e você não entende vai cair em cima? ó, tá caindo atrás de ti, se tu vai cair em cima já caí, já fazer o que? quem foi que marcou aqui? foi eu? foi não? não, beleza só perguntei de boa, não leva mal não tem hora que você pergunta e o cara acha ruim, não tô perguntando na maldade nem ouvi quem que marcou na verdade moscando, tá ligado? tá ligado aquele dia que você tá moscando? então, é isso já era já era nossa gente, vocês tão... porta, porta só eles que abriu a porta aí, foi né tem uma blindade, 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 blindade quer uma blindade? tamo aqui ó não, colocando, pode usar, pode usar tem um aqui eu também tenho, quem a gente precisa usar tá aqui ó eita é é em cima? não, embaixo eu me confundi também tem um aqui tem um aqui eita eita, agora é em cima sei lá sei lá, eu tomei tiro ali já tô vendo bola de tiro tem um aqui tem alguém embaixo aí, cuidado quem tá embaixo tá sozinho certo? vai ficar todo mundo junto tem dois, tem dois, tem dois falei que era ficar todo mundo junto amiga o cara vai amassar com RPG uma pessoa só nunca vi eu faço isso gente, cês tão todo mundo dividido gente e é complicado, quem que eu salvo? corre Alan, corre a placa parou de gravar bem na hora beleza, essa placa minha tá uma beleza se ela soubesse como isso me estressa nossa ah mano esconde, esconde pra me voltar segura aí, segura aí vai na janela, não quer sniper eu tô sem placa, sem nada não tá que nem eu então tem muita gente aí? nossa, sete balas só na arma cara, foi as últimas sete balas que tinha na arma eu sei que não ia conseguir derrubar o cara ainda nossa caixa caiu perto tamo Isa, cê tá com uma blindagem só não, mas tem ah, o Bart o Bart também ah não, pegou pegou bom, então beleza o Bart tá só com uma quer Bart, uma aqui? vai, volta, volta, volta tem uma galera ali mano mano, pegar minha milagre você correndo aqui não, tem uma galera ali ó tem um bem do ladinho da placa aqui no cantinho bem no cantinho da placa ah, vai sim é, isso eu corre ele vai sair de RPG cara corre, corre, corre pega o carrinho e corre ali ó tá aqui, tá aqui comigo ó o outro aqui é RPG pega o carrinho e corre mano carrinho? porque é o cara que tá ali embaixo e o cara que tá em cima olha aí ó Deus, sorte ainda é tá vindo, tá vindo eu caí um pouco mais problema ah, marquei errado essa bosta tá caindo na água time, quem que ficou? ô Bart tô na água Bart toma tem ali ó derrei todas nossa, eu marquei errado essa bosta 7 segundos eu vi mesmo esse aí eu peguei eu falei nossa, não tem nada aí pra lotear não, Isa? objetivo atualizado assegurar a posição não não tem nada cara tô fulido aqui ó vou pro lado aqui ó tem movimento cuidado Bart, tem uns cara nas suas costas tem uns cabra ali, uns cabra ali tô olhando com mira de calor mas não tô vendo ninguém não tô ocupado pra safe também pegar aí pegar aí ó chegar de perto ali vamos não saber onde a gente tá tem até nós entrar logo dentro dessas casinhas aqui que eu não gosto de ficar aqui também não ó, passou um ali na plaza aí atrás aí cuidado quem tá aí cuidado, tem os amigos dele tá com as costas aí amiguinho não, o alvo da caçada tá lá em cima lá ó vi não, tá pra frente tá dentro das casas que susto mano cuidado, a liquidação vai todo mundo pra loja não adianta correr todo mundo pra loja não que ó lá o cara tá correndo pra loja então todo mundo correndo pra loja ó, tem sniper, sniper, bosta tá dentro da casa tá dentro da casa tem cara atrás 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 tem aí E aí tiveram ó oh Na frente aí, cuidado. Tem pra todo canto. Vamos chamar, gente. Vamos sair daqui. Nossa, tem sniper aí, ó. Nossa, tá de novo, viu? Meu socorro! Obrigado. Protege aí, Tim. Tô salvando aqui. Cuidado, Bart. Tem uns caras pra ir, Bart. Bart, Bart. Tá vendo? Tô vendo? Lá em cima. Lá em cima. Tão precisando de blindagem, Tim? Tá. Eu vi o carinha ali. Eu vi ali. O que vocês querem? Tem que vir. Tem que vir. Vai pra ele. Nossa, eu tenho munição nenhuma, cara. Ah, já tem um lá, ó. Tem um lá naquela casa. Desceu aí, desceu aí. Eles vão ter que vir. Eles vão ter que vir pra cá, Léo. Vem pra cá. Nossa, tem um aí, ó. Nossa, tá. Morre de novo. Atrás, 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 atrás. Aí, ó. Aí, ó. Na frente aqui, ó. Tem dois, tem três. Cuidado, tem um nas suas costas, Killer. Tem nas suas costas, Killer. Deixa eu ver quantos que eu matei. Eu nem vi. Deixa eu ver só quantos que eu matei. Dois, ó. Beleza. Então, galera. Esse foi o meu vídeo aí de Coffee do Trolls, Oni. Quem gostou, deixa o seu like. Eu vou parar por aqui, porque... Parou o vídeo na metade. Eu morro de seis vezes. Quem gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal quando for inscrito. Valeu, falou, é nóis. Até o próximo vídeo. Ah, claro. Vai chegar estragada. É que no que eu moro nem chega a ser Dex, pra você ter ideia, tá? Tu mora aonde, mano? Na minha casa. Zoeiro, né? Não, na sua casa só a gente sabe o que é, né? Zoeiro, pô. Viu? Eu moro em São Paulo. Interior de São Paulo. Não, é que eu... Não, chega é em algum lugar, é que eu moro em Chakra, né? É em Chakra. Mas, olha lá, eu acho que de São José pra ir, ele é muito longe, não. Não, não, né? Tô andando na agro, meu. Ah, tem uns... Tem uns caras... Tem um cara amigo meu que era daí. Bombeiro. É ex-aposentado. E aí, galera, esse é o novo vídeo no canal. Tô tendo pra vocês com a fita do Trollzone. Agora que eu falei que estava conversando um monte de assunto aí, eu não quis atrapalhar o assunto. Qual lugar? Aqui tem bastante lugar pra escolher, hein? Dá pra cair aqui. Já era. Na prisão, embaixo. Você quer cair em cima ou embaixo? Pode cair embaixo. O que vocês acham? Ninguém responde nada e cai em cima. Aí, galera. Oi. Ninguém responde se quer cair embaixo e cai em cima. Epa, quem quer arma aqui? Quer arma aqui? Pra pegar, pra pegar, pra pegar, pra pegar. Peguei, peguei. Ixi, não falou nada. Não, já peguei arma aqui, pô. Tô de boicinha. Olha outra caixa aí. Olha outra arma aqui, mas eu peguei. Isso aqui é na automática. Eu não curto ela muito. Gente, vocês pularam aqui? Todo mundo? Todo mundo. Tem alguém tomou antigo, já. Fica aí perto. Esse cara tá jogando ataque aéreo aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Embaixo ou em cima? Embaixo, embaixo. Ah, estão tudo em cima. Não, eu tô aqui embaixo. Vamos ver o que você mais ou menos. E o cara... Vocês marcam embaixo? Tem que escapar bem nessa sala aí, ó. Nossa, olha o tanto, olha o tanto. Tem um tanto aí. Tirei colete branco. Tirei colete branco. Nossa. Segura aí que ele tá em cima. Corra. Tirei colete branco. Os caras vão todos subir, pô. Certeza que eles tão subindo. Não. Certeza. Eu vi eles indo pro lado aí. Tomemo, hein Alan? Hum? Tomemo, hein? Tomemo o quê, doida? Tomemo, Alan? Entendi o que ela quis dizer. Nós tomemo, hein? Ah, tomemo. Entendi que você falou Tomel. Mas cadê o Tomel? Tomel nem tá jogando. Ai, tomemo. Beleza, tomemo. Não vou jogar não, porque tem hora que eu falei errado. Então, quem sou eu pra te jogar? Os caras? Eles tão descendo? Eu desci com você. Vai descer? Eu tô embaixo na prisão. E-X-R aliado na A-O. Tem uma barreira aqui pra você se colocar. Foi. Coloquei uma na escada. Quem pegou o... Eu. Taxi, Carrara. Carrara Taxi. Acho os caras aqui dentro. Ah, onde são os caras? Ah, onde são os caras? Fizeram a limpa aí? Ó, aqui embaixo na prisão tá limpa, hein? Eu não vou abrir aqui, não tem ninguém. E aí, valeu, valeu. Eu tava olhando nada pra ver se alguém subisse, alguém subisse e eu dar tiro. Pra ir do lado, pra ir do lado. Calma aí, vocês estão... Calma aí, vamos ver se a gente acha algum item aqui no... Deixa eu andar aqui, ué. Tem gás aqui. E jogou gás. Foi eu não. Foi o carrinho que explodiu, não foi não? Ah, pode crer. Se for o verde, fui eu. Peidou, né? Mais parte, né? Mais parte, né? Quem tem por peida, né? Todo mundo peida, né? Se não peidar, dá pra pôr bando de gás. É, ruim, faz mal. Aqui, ó. Embaixo, aqui, ó. Tá em cima, cadê? Em cima, eu falei errado, desculpa. Tá na escadinha que sobe aí pra cima aí. Escadinha aí. Não deu até me marcar, não. Aí mesmo, você tá indo, Bart. Cuidado. Tava por aí, fica ligeiro. Killer, o que você tá fazendo longe do time, Killer? Unidos. Time unido, jamais será vencido. Time unido, jamais será vencido. Unidos. Unidos, ainda mais será vencido. Ó, cuidado, Killer, não vira as costas pra lá que vai subir gente aí, ó. Pô, o cara tá desmaiperado, no meio das caixinhas aí, ó. Nossa, eu caí aqui. Tchau um pouco. Tava. Tá, então me... Me dá um... Um help aqui. Help. Eles tão em cima. Peraí, peraí, peraí. Aquele é tá junto com você aí, que eu tô só... É, que ele ajuda ele, que eles não vão ter que subir. Caiu aqui, caiu aqui. É, o cara tá vindo aqui já. Tô in aí, tô in aí. Ah, mano. O cara tá vindo aqui. Nossa, eu tô longe. Por isso que eu falei pra gente ficar junto com o time. O cara com uma arma de sem tiro, mano. Vou carregar uma caixa, só de raio. Cuidado, eles tão aí ou... Em cima? É, eles falaram que tá em cima. Sim. Eles tão do outro lado. Sai. Tá ali, pô. Eu olhei pra cima pra ver esse cara azul aqui, ó. O sniper eu matei. Tava ali. Então que eles vão voltar. Para que matou. Aí entrou bem, um outro caiu e matou eu com o piano ali. Tá desciando, tá desciando. Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Ele tá aqui, ó. Tão tomando tiro de alguém lá. Nossa, o cara me deu logo uma bazucada lá. Olha lá, pulou lá. Pulou um lá. Foi eu. Foi eu. Chegou mais um. Chegou mais um. Chegou mais um. Lá em cima. Tá lá em cima. Tá na saída aqui. Tá no canto de cá, ó. De outro lado eu fui do outro. Chegaram a mané. Tá baixando. Tem que cuidar com as costas, hein, time. Tô recarregando. Tô colocando blindagem. Tô olhando as costas da gente um pouco. Ó, ó, ó. Tu dá com as costas aí, ó. Desceu lá, desceu lá, desceu lá. Tá aí, ó. Aqui, tá aí. Tá, eu vi, eu vi, eu vi. Nossa senhora. Até que eles podem tentar dar uma volta. Alguém tem uma mina pra eu colocar ali? Tem essa escada aqui, ó. E aquele ali. Ó, pulou aqui, ó. Lá, pulou aqui embaixo. Cuidado, gente. Pô, hoje a tica atrás é da gente. Que eu dei o olho na caixa agora, que eu dei o olho na liquidação. Olha lá, eu tô indo. Nossa, que sincera, louco. Nossa, eu não vi ele. Desculpa aí, tio. Eu tentei ir. Tô recarregando, hein. Tô recarregando. Segura um pouco aí, tio. Tem arma ali atrás ali, hein. Tem arma da ulti de trás ali. Não, essa arma é do... Esse aqui eu deixei. Esse aqui é do... Do Bart. Do Bart, do Simpsons. Epa. Ataque, cuidado, ataque. Cuidado. Tem o Steel chegando na área. Ou tanto brigando lá em cima, hein. Cuidado com as costas, hein. Olha a arma que nem vai pegar essa arma, não. Pô, vamos pegar a nossa caixa lá, pô. Precisa... Olha o dinheiro pra pegar a nossa caixa. Mas é ruim pular agora, velho. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Ai. Opa, tem mais, tem mais, tem mais. Aonde? Costa, 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 costa. Tá atrás de ti, costa, costa, costa ali, ó. Nossa, eu tentei, mano. Puta que caramba. Desculpa, eu tentei, mano. Não deu não. Não, não, moço. Quando eu vi já... Eu atirei pro lado errado ainda. Bosta, hein. Não deu tempo de ver o nome seu, mano. Eu virei, pelo menos já tava sem blindagem. Sim, sim. Eu vi. E eu nem vi de onde eu tava tomando pra começar. Quando eu vi, já tava caído. Só um minutinho aí, rapaziada. Beleza. Eu esqueci de puxar a resurgência. Mas vou puxar já. Ele já volta, ele só um minutinho. Então um minutinho aí, rapidinho. Eu esqueço que quando puxa, assim, tem que ir. Então vai ter que ter bastante. Tá. Tá. Pô, meu Deus. Toca lá no carinha novo. Ah, tá. Você falou só um minutinho. Eu achei que você ia sair, pô. To aí no banheiro. Você falou só um minutinho. Tá fazendo classe? Não, quero ver aqui, ó. Foi só um minutinho? Então, galera. Esse foi o meu vídeo aí de Coffee Duty Warzone. Quem gostou, deixa o seu like. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Valeu, falou. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.